O quinto encontro nordestino de empresas juniores reúne jovens empreendedores de 14 estados do país. São universitários dos mais diversos cursos de graduação que antes mesmo de se formar já estão de olho nas oportunidades do mercado de trabalho. O que move esses jovens é querer dar um passo adiante, empreender e conquistar mais experiências por meio da vivência empresarial. Se tornam assim empresários juniores. O que move o jovem universitário é sair da universidade, dentro da própria universidade na verdade, entrar dentro do movimento Empresa Júnior, participar da Empresa Júnior, essa vontade, essa sede por empreendedorismo, por poder conhecer mais sobre gestão, para poder conhecer mais sobre recursos humanos, pessoas, marcas, áreas de gestão como um todo, área empresarial como um todo, que nem todos os cursos de uma graduação a gente consegue ter esse suporte. No Brasil, são cerca de 1.200 empresas juniores que reúnem cerca de 13 mil estudantes universitários. Aqui no Rio Grande do Norte, são 600 estudantes em cerca de 50 empresas juniores. Empresas onde são dados os primeiros passos, tiradas as primeiras experiências, já visando o mercado de trabalho. Tiago é estudante de psicologia da UFRN, está na empresa Júnior Apta Consultoria, que atua na qualificação de pessoas na área de recursos humanos. Para ele, integrar uma empresa desde a graduação já o ajudou a ter uma formação ainda mais aprofundada. Eu hoje já estou estagiando dentro da área e há uma possibilidade de ingressar na empresa e foi em função da Apta, do movimento Empresa Júnior, que eu consegui esse estágio. Rafael é um dos fundadores da Biomedic Júnior. Aluno de Biomedicina da UFRN, ele afirma que a vontade de empreender partiu da ideia de não esperar o emprego vir até ele, e sim buscar oportunidades e novas experiências por meio de uma empresa já na universidade. A gente viu que há necessidade no nosso curso e no Brasil mesmo, de termos mais pessoas empreendedoras até na nossa vida pessoal mesmo. Então, como estudantes, a gente não queria ficar parado no nosso canto esperando o emprego vir bater a nossa porta. A gente resolveu partir para o empreendedorismo, para a gente criar o nosso próprio mercado e fazer a empresa acontecer, fazer o Brasil melhorar até. O diretor de operações do SEBRAE, Eduardo Viana, destaca o potencial empreendedor desses jovens e ressalta que a base para o sucesso de qualquer empresa é o planejamento, ter primeiro um plano de negócio. Estudar e se aperfeiçoar, como estão fazendo os empresários juniores, é fundamental. A gente fala da taxa da mortalidade das pequenas empresas, em razão de vários aspectos. Entre elas, a falta do planejamento. E esses alunos que hoje participam do movimento de empresas juniores, eles trabalham muito isso, no aprendizado, na formação profissional deles, e levam também, muitas vezes, esse conhecimento para praticar em pequenas empresas que contratam seus serviços. Então é muito importante a preparação, o planejamento dos negócios, para que esses negócios sejam sustentáveis na economia e tenham vida longa. O senador José Agrippino, convidado na solenidade de abertura do evento e autor da lei que regulamentou as empresas juniores no Brasil, destacou a importância da iniciativa para o aprimoramento acadêmico e experiência profissional dos jovens universitários. A empresa júnior faz com que, dentro da universidade, a minha lei ampara, estimula, dentro da universidade, ele exercite a sua profissão, ele organize uma prestadora de serviço que vai ganhar dinheiro, que vai adestrar o filiado da empresa júnior na arte de prestar serviço e ganhar dinheiro. E ele, completando o curso, ele vai estar pronto para estar dentro do mercado de trabalho. Então as empresas júnior, que são uma inovação em matéria de atuação da universidade, significa antecipação do sonho, significa antecipação do emprego gerado, da faculdade concluída e o emprego obtido.